Na visão culturística, como eu estava falando, as artes marciais se tornaram uma coisa muito completa, onde apenas um estilo, apenas um sistema de arte marcial, não resolve mais os problemas que existem em um combate total. O Mixed Martial Arts, ele veio para quebrar esses paradigmas. Então, eu aprendi a fazer um esboço de todos os estilos que eu pratiquei, separando-os em ferramentas, como eu estava explicando antes. Strike, que é socos, chutes, golpes de cotovelo e goelhadas. Tropping, que é isso, eu extraio do Wing Chun, das artes marciais filipinas do Carlo. E o grappling, que é o extraio da luta livre, do Jiu-Jitsu e do Western. Então, essa é a forma que eu trabalho dentro das artes marciais, porque muitas pessoas chegam e perguntam, poxa, é demais, quantos estilos de arte marciais você pratica? Qual é o estilo que você ensina? Então, muita gente, às vezes, não entende a minha forma de trabalho. Então, esse vídeo está explicando detalhadamente como eu trabalho e qual a minha visão de ensino dentro das artes marciais. Para isso, eu desenvolvi um programa chamado KSW. KSW são siglas, tá? Significa kickbox, submissive o Ash, e isso envolve todas as artes marciais que eu venho praticando, e são as ferramentas comuns que um lutador precisa aprender. A visão é a do MMA, do Mixer Martial Arts. Essa visão faz com que você consiga dominar as distâncias precisas de um combate. A parte larga distância, média distância, curta distância, e a distância mais curta ainda, que é a parte de luta de chão, de greve, de submissima. Então, hoje, quem não estiver preparado dentro desse quadro, ele não pode ser considerado um artista marcial completo. Então, essa é a forma que eu trabalho, que eu procuro ensinar. Fiz assim, eu parei. Fiz assim, eu parei.